Então chega perto que eu vou te mostrar a essência que aqui no meu bairro tem Boy eu já vi esperto sair enquanto aquele que é burro que a sorte vem É só papapá não mata ninguém, muito blá blá para agradar putos Eu quero é que se afoda o rap game, que os rapazes agora a escrever são burros Agora é só gang 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 gang, na hora da guerra vê sangue treco Eu nunca fui homem do bang bang, mas a minha firma tem dedo leve E quanto é que compra mais uma nave? Mas grama a grama só vende é neve Não queres vir cá cantar para bravo, que aqui essa cantiga vai ser breve Eu fico a minha turma tudo armado até hoje dentro chega perto para tu veres Tem putos da minha idade que já entraram de cana umas 3 ou 4 vezes Também que regam kills com feto na barriga com uns 3 ou 4 meses Enquanto putos não patagues mas foi o papá que lhes ofereceu um Mercedes Então madafoca tu cala a boca, porque o papá tá pra parar há anos Há muito que cita que a vida é louca, isso por vez é uma vida a menos Tu limpa a merda essa boca porta, que eu ser o próximo não tá nos planos Não mude de cara tu toma nota, que é uma dorna na casa há 5 ou 6 anos Ai joga! Querem mostrar ser o que não sou mas é tudo ficção e eu ouvi dizer Que eu me emocionado é só a expectação ver um cano pra canhão e eu ouvi dizer Agora é tudo gang 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 Agora é tudo gang 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 Querem mostrar ser o que não sou mas é tudo ficção e eu ouvi dizer Que eu me emocionado é só a expectação ver um cano pra canhão e eu ouvi dizer Bravos agora é só flexão e sinais de facção e eu ouvi dizer Agora é tudo gang 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 Agora é tudo gang 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 Há uns anos eu passava e os malucos lá no bairro diziam-me peraí Para, para, tinha firma com o meu velho e no bairro de onde eu venho queres desabolir Iiii, a minha carreira é polémica, a tua carreira é patética Não venham com bifes por damas que eu damas já vou na milésima boy Os dias vão passando eu tenho 27, é 7 dias por semana agarrado ao rap 300 dias por ano atrás do meu cheque Um abraço pro meu gueto lá no IPL Norte a sul do país a bater do bel Que eu digo desde o início quero o meu castelo E sei que muito acaba com a bata na poça Porque andava a pôr a pata em cima do mel Iiii, cuidado contigo não andes sozinho que a foice aparece Uuuu, não queira xer anjo porque aqui na terra o diabo não esquece Vivo pelo sonho morro pelo sonho que o sonho acontece Uuuu, dou o corpo a bala mas é pela bala que a morte aparece Daquilo que eu digo a vida me dá não não Tu não venhas pôr a mão porque fica feio Olha que o caso dava o torto muito já me quis ver morto e fico a meio Eu sinto uma mira na testa e pode ser um mero teste Agora aprendi e faço a festa mesmo o que a pessoa não preste Ei, tu bates mal mero Querem mostrar ser o que não são mas é tudo ficção e eu ouvi dizer Que me emocionado é só ostentação ver um carne pra canhão e eu ouvi dizer Bravos agora é só flexão e sinais de facção e eu ouvi dizer Agora é tudo gang 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 Agora é tudo gang 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 Querem mostrar ser o que não são mas é tudo ficção e eu ouvi dizer Que me emocionado é só ostentação ver um carne pra canhão e eu ouvi dizer Bravos agora é só flexão e sinais de facção e eu ouvi dizer Agora é tudo gang 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 Agora é tudo gang 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 Ei xixi malu! Foda-se! Ouvo lá! Foda-se!